No nosso quadro sobre empreendedorismo de hoje, nós vamos falar de um espaço que está no coração do parque mais tradicional do nosso estado. E é um convite a vivenciar experiências gastronômicas e culturais, além de momentos de lazer em meio à natureza. Inaugurado em 2022, o Refúgio do Lago fica no Parque da Redenção, entre o Chafari Central e o Lago dos Pedalinhos, em Porto Alegre. E para nos falar um pouquinho mais sobre esse espaço, nós estamos recebendo o CEO do Refúgio do Lago, Juliano Pitombo. Juliano, boa noite, seja bem-vindo ao Rio Grande Recorte. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Esse espaço, o Refúgio do Lago, provavelmente muita gente que está nos acompanhando agora já conhece, mas para quem não conhece, ele é um espaço tão acolhedor, tão simpático, 750 metros, estou correta? Isso aí, correto. 750 metros, tem gastronomia, tem cultura, tem segurança, tem contato com a natureza. Já me deu até vontade de ir lá agora. Pois é, o Refúgio fica ali dentro da Redenção, é um complexo gastronômico que a gente tem ali como pilar, com certeza, a gastronomia. A gente tem algumas operações, a gente tem o café, tem a comida saudável, tem o BBQ, pizza, hambúrguer, temos o bar. E o outro pilar nosso, com certeza, é a música. A gente está agora, nesse momento, com uma agenda de verão, tendo música de segunda a segunda, eu diria. Abre de segunda a segunda, não? Não, fecha nunca. Das nove da manhã às vinte e duas horas. Então, segunda, inclusive, a gente está fazendo um projeto muito interessante agora, que são as audições do Refúgio, onde a gente está fazendo um momento para escutar novos talentos, pessoas que vão surgir, que a gente está dando oportunidade para novos talentos surgirem, e que eles entram na agenda do Refúgio, terça tem música tradicional, quarta tem blues, quinta tem, enfim, vários artistas rolando aí. Tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos, é uma agenda bem eclética. Todos os dias tem happy hour. Esse é o primeiro espaço de lazer e gastronômico dentro de um parque, porque esse é o diferencial, né? Dentro de um parque, na capital? É o primeiro espaço gastronômico dentro de um parque, na nossa cidade, e eu não conheço, inclusive, no estado do Rio Grande do Sul outro parecido, né? Eu acho que foi uma atitude inovadora da prefeitura, enfim, que abriu essa oportunidade, e a gente entrou ali, e a gente é suspeito em falar, porque acho que a gente conseguiu trazer, inclusive, mais segurança para a redenção. Eu sou suspeito, mas eu acredito que a redenção é o maior cartão postado do nosso estado, da nossa cidade, é uma referência, e a gente conseguiu deixar o espaço mais vivo, mais interessante. Hoje mesmo, eu estava ali atendendo um cliente, e ele disse, cara, que atitude surreal que rolou aqui, porque agora eu venho aqui, eu consigo correr, eu consigo reunir todos os interesses dentro de um parque. Eu acho que o parque está mais vivo, mais moderno, então, acho que a gente é muito feliz, porque a gente conseguiu trazer mais vida para a nossa cidade. E ele tem uma pegada, assim, muito importante também, de transformação urbana, né? Porque ele, como você disse, ali serve para diferentes interesses, né? Tem gastronomia, tem cultura, pet friendly, é bom reforçar, né? Porque a gente sabe que o pessoal gosta de sair, levar o seu bichinho de estimação junto, tem um lugar também para ele lá, ele é acolhido, ele é recebido. Então, tem essas diferentes propostas dentro de um espaço que até então era um parque. Então, ele tem isso de transformação urbana também? Eu costumo dizer que o refúgio é um espaço democrático, é para todos. E a gente acolhe e recebe todas as pessoas, os animais são bem-vindos, como tu disse. Então, assim, é um espaço que está ali disponível para todo e qualquer momento do teu dia. Acho que é interessante, do café da manhã, do happy hour, uma corrida no parque, é um espaço acolhedor, que a gente está ali aberto, sempre para atender todo mundo, sempre da melhor maneira possível. E essa é uma proposta tão interessante, tão inovadora, que agora para 2024 tem uma novidade muito bacana, que vocês estão levando isso, expandindo aí para a região metropolitana. A gente já vai divulgar aqui em primeira mão, né? Isso, em primeira mão. Inclusive, quero convidar você para lá conhecer aí, em primeira mão, tá? A gente está abrindo um novo complexo astronômico. O refúgio, na verdade, ele acabou sendo referência aí nos parques e várias prefeituras acabaram nos chamando para conversar, porque queriam replicar esse modelo de negócio nas suas cidades. E a primeira cidade que a gente acabou fechando, uma nova unidade, é em Viamão, dentro do Parque Tarumã. Então, lá vai surgir o Complexo Tarumã. A gente está chegando em Viamão. Lá nós vamos operar o parque todo, o pedalinho, o quadro de futebol, o esporte. Vai ter o Complexo Gastronômico. Então, ali a gente vai operar todo o parque, a gente vai administrar todo o parque. E, com certeza, o espaço está lindo. A prefeitura está de parabéns, fez um excelente trabalho. E a gente espera, assim, em maio, estar inaugurando esse novo Complexo Gastronômico e trazendo mais experiência, mais vida para a cidade no todo. Juliano, para a gente encerrar, esse quadro fala com empreendedores. É para empreendedores. Desde 2022, apesar de ser recente, já é uma receita de sucesso a proposta de vocês, que é inovadora. Qual é o segredo? Eu acho que a gente dedica muita energia no que a gente faz. Eu acho que nós somos seis sócios e todo mundo ali vive o negócio, se dedica ao máximo ao negócio e vive intensamente o negócio. Então, eu acho que a gente procura cuidar todos os detalhes. A gente vai no detalhe, assim. Quando tem uma planta que não está do jeito que a gente gosta, sempre tem alguém cuidando de um cantinho ou outro do refúgio. Para que seja sempre agradável. Para que seja uma referência ali, para todo mundo que chega ali, que seja agradável e que seja um espaço principalmente acolhedor. Que tenha carinho por onde as pessoas andam dentro do nosso parque. E as pessoas se sentem dessa forma quando chegam lá. Assim espero. Juliano Pitombo, que é CEO do Refúgio do Lago, obrigado pela participação conosco aqui. Uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado a todos.